Olha ele aí, quando ele sai assim... Por que, Tata? Pessoal, nós temos muitas solicitações de clientes que buscam casas novas e contemporâneas na Barra da Tijuca, principalmente. Você canta comigo quando tem música. Acho que não, eu já que sou. Eu queria ter uma barba foda, eu queria ter uma barba foda assim, tá ligado? O cara tem que ter uma barba foda, tá ligado? Ué, ué, eu entendi. A fia da Gret, escolha de você, Vitor. É, pô, e aí? E aí? Vai falar pra ela, cara, não é? Vamos com aquele 3 Med Bra? Quanto custa essa casa aí? 16 milhões de 9 mil reais, aí já tá. Isso aí tá boa, o cara tem um gramado preto da casa. É um mini-golf, pô, é um mini-golf, pô. É chique demais, pô. Mas aí a bolinha vai cair na rua, né? Foda. Mas tem vidro, pô. Oito, dez carros, não viu? Caralho. Olha a piscina lateral, pô. Ficou invernizada aqui essa parte do bíblio. E logo de cara, nós já estamos aqui pra área de lazer da sua casa. Agora, eu fico indignado que dito tem piscina, mas não usa a porra da piscina, velho. Mas quem tem piscina? É, é aquela coisa, pô. Tem em casa, o cara não quer usar. Agora vai na casa dos outros, o cara toma banho. Igual casamento, pô. É, meu cara, vem do lado, pô. Cara, você também não quer usar, você só quer usar de fora, pô. Você que tá dizendo, eu não sei. Tá vendo, Vitor? Ah, isso só fala, vindo lá. Ah, é um amigo meu ao Vitor. Hoje você volta aqui pra sua casa, vem aqui pra relacionar com esse espaço aqui com a toshira. Hoje você tá sempre em direto sobre isso. Você pode trazer a sua bebida, os seus amigos, ficar por aqui, ó. Olha que coisa legal. Aqui uma prainha com hidromassagem. É, o meu amigo Augusto Braga, mas aí tá no soquente, cuidadão com a careca. Você tem aqui pra receber os seus amigos nessa toshira. É, tem que passar um monange aí. Essa passagem aqui com água correndo. Eu acho que ele pato é verninha, essa careca. Essa pô, tá brilhando. Cara, o que a gente vive aqui no Rio de Janeiro? Olha o que a gente sobe, né? É. Ah, querido, viu? É, o caso da beira-mata, aliás, tá aí, velho. Tá ferrugem que sobe, né? Coisa. Coisa de rico, né? Não entra ferrugem, não. Não entra ferrugem. Não entra ferrugem, não. Não entra ferrugem. Meu querido Rocks Energy. Olha o espaço que tem. Olha o espaço que tem ali da piscina pra churrasqueira, pô. Aqui você não precisa se preocupar com esse tipo de decoração. Tudo já pronto com esse tipo de acabamento aqui. Ah, então você pode trazer os seus amigos. Puta vontade de puxar um fio desse pendurada. Puta vontade de puxar um fio desse pendurado aqui pra poder utilizar. Puta vontade de puxar um fio desse pendurado. É, né, pô? Seu moleque. Peço de desculpa. Olha que bacana que nós temos cinco suítes aqui nessa casa. Caralho, o cara nem cara não sei nem mesmo, velho. Não é possível, velho. E são duas que ficam aqui de frente. Ah, o negócio tem esse negócio de camarão lá, pô. Desfacado lá. Agora sim o que é bacana. Se ela se abre aí também. Caralho, o Fred e um centavo da Rocks? Calma. 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 A Rocks tá com um centavo de frete. E ainda tem um cupom lá lá pra aquele cupom que dá 15% de desconto pra que você que tá precisando de um energético e ainda mais tenha coqueteleira pra comprar. Calmação Rocks. É isso que eu entendi? Porra. E aí pra você pagar um pra mim aí, velho? Rapaz, que maravilha, hein? Olha aí, velho. Você tá precisando de uma coqueteleira, hein? Porra, pague um aí pra mim que eu faço um. Pera aí, pô. Você tá bagunçando, tá, não? Não, pô. Acho que a gente tá dividindo igual. Você vai pagar o produto, eu vou pagar um centavo do frete. Tá tranquilo aqui pra Bahia. Acerto. Vai pra onde? Vai pra mim? Rapaz, vai pra mim, velho. Vai? Não, negão. Pera aí, negão. Eu acho que você tem que dar pra ele, pô. É, pô. Pera aí. É, é foda. É, é, foda. Negão não existe, eu gosto gratinhão, negão. É, negão. Não, meu, não. Tá achando que é brincadeira, é? O mundo é uma selva, negão. É bagulha coisa séria, velho. Quero saber se você tá gostando dessa casa. Não foi que você falou daquele carro, velho. O que você tá achando dessa moção vai ser muito importante pra gente. não esquece de enviar uma mensagem eu vou lembrando você manda uma mensagem se ele aceita a Vale refeição não sei o que é uma coisa legal que eu gosto aqui nessa sala amigo misterioso vocês percebem que ela não tem que largar que necessário aí doido é muito grande é uma característica do acabamento da casa e uma coisa interessante elevador tá esse elevador é por isso que é tão caro é Francisco Peixoto Pacheco 7 metros de altura tem essa folha de vidro essa lâmina que vai até o teto então traz bastante iluminação natural para o ambiente e aqui pessoal e cara não pode fazer uma reunião da Rivalde aí dá para fazer uma palestra então você tem uma sala super ampla com diversos ambientes que você pode aproveitar para fazer uma crítica tá muito grande essa casa é que falta móveis aí não tá me abraçando a casa legal não tô se me abraçando também aí fica difícil não tá confortável porra precisa precisa de imóveis porque essa cozinha ela é totalmente integrada então olha só chegando aqui na cozinha pessoal vamos ter uma maravilha uma leitura essa porta aqui tá ok tá bonita mas é aqui tá bonita eu tenho que criticar aí todo esse ambiente tá 100% pronto todos os armários em marcenaria tá esse mármore super bonito que é um mármore calacato você vê nas bancas nas principais bancadas que é todos esses armários aqui calacato prontos então aqui porra calacário velho a gente prendeu fio ali na porta você viu a cozinha já está 100% pronta aqui você tem a iluminação até nos armários tá a iluminação dentro do armário viado isso é tudo que tinha visto isso pô mano vai esquentar as coisas aqui né então você tem uma vai nada pô é luz essa luz não esquenta não pô é luz diferente a gente não vai mostrar agora mas então esse espaço aqui onde você vai botar a geladeira tá então assim esse cômodo aqui tá praticamente pronto é só você trazer os seus objetos pessoais totalmente integrado mas não é a cozinha ou área da casa que é a raça aí tá vamos pegar o elevador pessoal chegando agora não soube só você não está cansado de andar para vocês tá pelo amor de deus não tá vendo tá vendo negão algo que eu tô te falando além disso tem uma área de churrasco em cima também pô ah não era de churrasco não tá vendo você clicando na casa aí aqui ó aí você pode caso você não tenha velho olha o andar de segunda de cima velho é a garagem isso aí uma adega a garagem em cima né porque ele pegou o elevador desse tempo então você consegue aí tá os carros caralho tá bonita a garagem hein pô tá vendo aí casa com elevador você tem um acesso com elevador você percebe que é uma manutenção CD se eu rio né não motivo que a rampa foi projeiteira né justamente para isso então uma baita vantagem você já chega por aqui e deixa o seu carro esportivo então um bom espaço aqui de subsola você deixa o seu carro esportivo não é nem o seu gol que eu que é agora nós vamos eu posso deixar meu cadete aí ó chegando aqui no segundo pavimento nós vamos ter acesso a primeira suíte e uma das coisas legais aqui dessa casa que todas as suítes tem um tamanho muito bom e todas com closet tá então isso é uma solicitação que a gente recebe muito aqui nas casas e são 20 milhões parceiro tem que ter closet ele não tem tanta vista você tem que você tem um bom closet também 16 9 16 para 20 16 para 20 ou o vitor mas é muito dinheiro pô dá para o cara botar muita coisa dentro de casa dá para comprar roca pra caralho você já tem essa cuba aqui eu não gosto de banheiro assim velho banheiro que não tem um vídeo para impedir de você tomar banho e água molha a porra do banheiro todo não mas é porque a gente vai mudar um momento de decoração é negão e é negão negão você não mande de casa não negão você pode botar aquela cortininha plástica também aqui só tem acertado porra a casa tá no lugar errado calma Jackson cara ele já já andou em tanto já entrou em tanto lugar que eu nem se manja ele tá cara tá segunda suíte cara isso é um closet viado vai se fuder nossa velho é um jogo velho eu que o negócio desse aí eu fazia uma sala de orgia olha o jacuzzi a jacuzzi ainda tem água alguém usou alguém usou muito bacana com a bancada branca jacuzzi de ventilação natural do banheiro também acompanhada desse brisa e olha aqui que ambiente clínico aqui né muito bacana com esse acabamento aqui a parte mais reservada do sanitário que é isso aí tem aí uma profissão e cara que é muito bem eu também gosto quando quando eu vou cagar eu também não gosto que ninguém me vende velho é a ideia de fechar que é porque tem casal aqui e fica com a porta aberta e tá aquele queima não é o meu caso tá ligado esse casal tem que ser julgado pelas pessoas já não em paz a gente vamos pros dois quartos seguintes os dois completa uma vez não sei nem se eu vou cagar velho na sua mãe de quarto eu não sei já tô mais me E diga aí, você compraria, Vitor, sendo franco? Ah, mas se eu tivesse recursos, eu estaria nalí, hein. Aqui você tá de frente. Ah, cara aí, tá vendo? Falei que era camaleão? Aham, viado. O que vocês acham? Cala, você tava certa. Então você acorda aqui, vem aqui pra sua varanda, é contemplado com a vista da área de lazer. Tem aí a praia, você pode correr, você pode começar o seu dia bem. Então essa é a vantagem de você estar a poucos metros aqui na praia da Barra da Tio. Tem um cupim também, tem um trabalho, pegar um cupim. Gente, muito bons espaços aqui são muito bem aproveitados. A madeira não tá em cupim não, é um cupim. Não? Então isso é uma vantagem de um cupim pra casa, o Celso S. E sem muitos também de quatro, nós temos aqui um acabamento. É, eu te falei, o Rico tem muita roupa, velho. Tem? Tem, pô. É não, o Salmo. É um camisa dessas, eu tenho umas três dessas aqui na casa, Paulo. Vem aí pra gente, um terreno no Laguna. Então ficou legal. Vai te comprar agora essa porra. Não me coloque nisso não, meu amigo. Não me coloque nisso não. Não me coloque nisso agora, né? É mesmo, Roque. O meu é que fica muito grande. Não me coloque nisso não. As três folhas de vidro. Como é que ele passou o braço dele na manga da camisa ali, velho? Ópa aí, velho. É, eu tenho um bocado de bermuda e eu só vivo de cueca. Já pensou que viaja? Esse tamanho. Lembrando que essa casa tá disponível com valor de 16.900.000 reais, tá? Espaço do closet e a mesma coisa com o acabamento aqui desse banheiro que tem o cimento queimar. Eu uso basicamente as camisas que eu tenho. Chega me incomoda, fala, vou comprar uma camisa nova. Aí quando eu vejo ele, eu ponho, eu não usei as outras. Então mais um camisôno super bem aproveitado. E agora eu sei que vocês já vão falar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui em casa, meu irmão. Eu chego da hora, tomo banho, eu pego o pão choque. E vamos para o terceiro pavimento da casa. Chegando o pão choque, vai semana, tá ligado. E como eu sempre costumo falar nos nossos vídeos, aqui você pode... Agora o mini. É o mini golf agora, ó, negão. Ligue aí. Você tem aqui o banheiro que dá o suporte. Porra, dá pra botar a mesa de sinuca aí e ficar um maneiro. Super bem acabado, como em toda casa. Como eu falei pra vocês, você pode... E aí, Jackson? Eu sei que eu sei que eu sei que ele é geral. Aqui você tem mais ou menos três folhas de vidro. E agora, eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu tenho certeza que deve estar uma curiosidade. Será que essa casa tem vista pro mar? O que você acha? Cara, eu acho que tem vista. Então, vamos lá. Boa, deixou o câmera falar, Augustão. É isso aí, a última vez ele ficou chateado com você. É. É, uma vista é mais ou menos, né, velho? Dá pra ver só uma pontinha ali. Você tem uma casa... Se tiver um binóculo, resolve, pô. Contemporânea a 100 metros da Barra da Tijuca e com essa vista pro mar. Não são todas as casas que oferecem isso pra você aqui na Barra da Tijuca. Isso aí é Rio de Janeiro, né? É. É, pô. É, eu não quero mais não. Rio de Janeiro... O Rio de Janeiro é diferente, velho. É diferente demais pra mim, entendeu? Tô tranquilo. Telhado verde. Então dá uma sensação muito boa. Uma coisa que você pode utilizar com paisagismo. Quatro praga solar pra alimentar a Católica. A energia deve ser barata pra caralho. Casa gigante, hein, bicho. Essa foi uma das maiores que a gente já viu, velho. Não, só isso. Que é mais cara, eu acho. Essa foi a mais cara, né? Então, como eu falei pra vocês, é uma boa oportunidade de trazer essa casa aqui em primeira mão. Um bicho tá suando já, de tanto andar. Um bicho tá me explicando embaixo, eu não esqueci de ir de cima, velho. Se inscrever no canal. É, mas essa também tá, essa é muito espaçosa, velho. Pra quem não sabe, vou mostrar aqui o canal do Augusto Braga pra dar aquela moral, já que ele acabou de falar. Eu não me inscrevo no seu canal, Augustão, porque é aquela coisa, sempre que eu entro no YouTube, aparece uma casa mostrada pra você, velho. Aparece alguma coisa, velho. Alguma casa, Augusto Braga. Eu sempre vou lhe ver. Tem um cara que é quase igual a você, só que não é fibrado, tá ligado? Sempre apareceu uma parada, velho. Então, eu sempre tenho recomendação, mas eu vou me inscrever, só porque eu sou safado. Vamos lá do Augusto Braga aqui, velho. Aí é o Miller, pô. Não, o Augusto Braga é tão foda. O Augusto Braga é tão foda que só de falar sobre ele, ele já te convenceu a se inscrever. É, eu tenho certeza que esse vídeo vai parar nele, viu, velho. Não dá pra ele usar umas calças mais folgadas, não, velho. Ele tenta, negão, mas ele é forte. Ele tem que realçar, negão. O cara fibra pra caramba, pô. O problema é que ele é forte, velho. Tá permitido, Augusto Braga. Pode usar calça apertada, Augusto Braga. Hoje o cara fibra pra caramba. Hoje você pode tudo. Carteira PT pra você. Hoje você pode tudo, sabe? Quase um americano. Eu não? Caralho, eu acho. 35, caralho, Augustão. 35 milhões. Como é que tem dinheiro pra pagar por um negócio dele, velho? Ah, 35 milhões. Ele tá vendendo na Praia da Barra, você não quer nem saber. Ah, apartamento. Ô, Vitor, isso de 35, velho, é até ruim de ver, porque a gente sabe que a gente nunca vai ter essa quantia. Eu não vou ter 3 milhões pra comprar a porra da outra casa? Imagina 35. Ah, isso aí é só multiplicar por 10. Ah, mas que... Assisti não, bolo.